Música O Parlamento Nacional, o governo reconhece jornalistas nessa equipa Linha Frente Deputado bancada PD Mariano Asanami Sabino O governo e o ministério do assunto parlamentar na comunicação social A tobele trata direito o jornalista Sira Hane Samparte e da Rússia Equipe Linha Frente Tamba jornalista em contribuição importante teve O de socializa a informação durante a pandemia Covid-19 Deputado Asanami Hato, a sugestão Vem ir a discutir o pedido de extensão do estado de emergência Para a sanulurecência e a parlamento semana Jornalistas Sira, o governo reconhece que é importante E o fundo para o serviço Sira socializa Não é importante para a rede E a declaração voto Deputada CNRT, Virgina Anabelo Hateten Nia vota contra o pedido de extensão Tamba governante Sira tumba a campanha de vacinação O perdem Mas atrasa o pagamento de subsídio Da equipa Linha Frente Sira Nia vota contra a campanha de membro do governo Sira O delegação Botumba Terreno Nia vota que perdiam 5 quedas Comparam com o frontliner Sira O serviço Fulano Lima Não é uma vota contra Nia vota contra o deputado Ministro Assunto Parlamentar No Comunicação Social Francisco Jerónimo Como afirma Conaba subsídio Linha Frente Para o jornalista Sira Se o que ele rala o pagamento Tamba iria fazer preparação Decreto-lei Conaba jornalista Nian O Ministério rala a preparação E agora se ele rala a submissão Para o ministro da presidência do Conselho do Ministro Para atuar A tonelha e o ministro do Sira Para o ministro do Sira Depois E o Conselho do Ministro Para a tonelha Saí lei E saí base Para o pagamento Subsídio Para a frontliner Sira Lhe leu Para a média Sira Conaba equipa Linha Frente Hanessan Saúde PNTL FFDTL Ministro Finanças Rui Gomes Declarona Se iria fazer verificação Tamba deteta Ia lista Balun Laossus Emanebe Serviço Linha Frente Fátima Pereira Eleu Gaio D.M.N.